O meu pai, o meu pai, ele gastou um dia, ele vai gastar roupa. Quem gastou? Você, o senhor. Eu? Não, o meu pai. A hora dele? Ele gastou, não, é, porque a minha mãe tá aqui, eu acho. A hora dele? Não. Na sua casa? É. Você acha que você não tá louco? Tá bom de casa, né? Só um batalhão de amanhã, já tem. Tá bom, né? Tá bom, já, eu acho. Esse dia vai estar com um monte de horas. Eu vou estudar amanhã. Eu vou estudar o seu quarto. Eu acho que ele não me tomou o seu dedo de igreja, não. O meu pai, ele tá muito fofo, não faz. Você me mudou, eu não vou diminuir, não? Opa, opa. Ó, pai, você não vai estudar o meu pai, não vai estudar o meu pai, não vai estudar o meu pai, não vai estudar o meu pai. Ai! Você não vai estudar o meu pai. Tá bom o dinheiro aí. Tá sim. O que é o dinheiro? Qual o dinheiro que eu já consegui? Eu vou, é, eu vou, é, eu vou, é, eu vou, é esse aí, eu vou comprar o meu pai. O que dinheiro? O meu pai, 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 o meu pai. Você tá animado. Calma, né, sério? Aí, eu faço um pedaço, pai. É sério, porque eu faço. É, porque eu faço. Ai, ai, viu? É sério que eu faço, certo? Eu vou te fazer mal. Eu vou te colocar pra lavar, não vou lavar, não. Eu vou lavar, vai ter o seu pós, porque eu tô cansado. Tô com toda a cabeça. Tô com toda a cabeça. Tô com toda a cabeça, gente. Tô com toda a cabeça. Tô com toda a cabeça. É sério que o meu pai tem o pai? Eita, o arroz é que vai dar fogo, a minha cabeça está assim, olha. Eu tenho que ser um quarto. Até o foco. O foco, eu tenho. Eu não tenho um quarto, eu tenho isso. Eu tenho um pouquinho. Quantos anos atrás do sofá? Eu não. Eu tenho um monte de gente. Eu vou, eu vou passar, eu vou passar um quarto. Eu vou passar um quarto. Eu vou passar um quarto. Enquanto eu arrumava, aí eu finalizo. Eu mostro para você, almoçando, jantando. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Obrigado.